Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Vou falar uma coisa só para vocês e eu espero francamente que eu possa, que eu consiga externar com toda a minha sinceridade, do fundo do meu coração, o privilégio que eu estou sentindo, o orgulho que eu estou sentindo de ter aqui comigo, depois de tantos convidados, mais de mil convidados, aqui no projeto A Hora do H, é um privilégio, é um orgulho eu receber a Duígó. A Duígó, ela, como vocês podem ver, ela é uma brasileira pura, autêntica. Ela descende diretamente dos primeiros brasileiros e brasileiras. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele encontrou o povo, as pessoas que compunham aquele povo, lá em Porto Seguro, do qual ela é descendente direta. A Duígó é uma mulher indígena brasileira do grupo dos tucanos, lá do Alto Rio Negro. E antes de começar a conversar com a Duígó, vocês vão ficar fascinados com essa entrevista e fascinados com as revelações que ela está trazendo aqui para a nossa conversa de hoje. Mas antes de eu começar a conversar com a Duígó, eu quero dizer para vocês o seguinte, ela está muito séria aí, mas ela é muito simpática. Vocês nem imaginam o quanto ela é simpática. O sorriso dela está armado ali, a qualquer momento ele pode acontecer. Quer ver, vocês vão ver. Mas é o seguinte, eu quero fazer uma recomendação para todos vocês, antes de começar a conversar com essa brasileira pura, autêntica. Uma brasileira que é motivo de orgulho para esse país, porque é uma brasileira indígena. E, através da arte, ela está se expressando de uma forma impressionante, com muito sucesso. Uma recomendação para vocês todos, não deixem, não deixem, quando vocês puderem, de visitar a região do Alto Rio Negro, de conhecer São Gabriel da Cachoeira. Eu fui lá. Eu conheci São Gabriel da Cachoeira e saí de lá impressionadíssimo com tudo e com todas as experiências que eu tive com os povos indígenas que compõem a maior parte da população de toda aquela região do Alto Rio Negro. Não deixe de conhecer São Gabriel da Cachoeira. Você vai levar um banho de cultura pura, autenticamente brasileira. Vamos conversar com a Duy Gó? Ela está aqui doida para conversar comigo e mais ainda eu para ouvi-la. Duy Gó, antes de mais nada, muito obrigado. Como é que se diz, Duy Gó, obrigado na língua tucana? Como é que se diz obrigado? Aion. Duy Gó, aion. Que você, por você estar aqui comigo, estou muito feliz. Eu não disse que o sorriso dela estava armado, ela já está sorrindo. Duy Gó, que bom que você veio conversar comigo sobre a sua vida, sobre a sua arte. Eu estou muito feliz. Obrigada. Aion. 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 Está tudo bem. Me diz uma coisa. Eu vou falar bem devagarinho, porque antes de mais nada eu gostaria de saber o seguinte. Conta para a gente onde você nasceu, ok? E conta também para a gente, você antes de aprender o português. Não, não é assim a pergunta. Você aprendeu a falar primeiramente a sua língua original e depois é que você aprendeu a falar o português? E onde você nasceu? Conta para a gente. Eu nasci no Porto São Francisco, abaixo de Paricachoeira, que havia uma comunidade nossa, grupos tucanos. Porque havia muitos tucanos, desçando, embaraçando, mais outras pessoas. Porque antigamente as pessoas tucanas só casavam se for desçando ou toiuca. Elas só casavam cada um da sua tribo, não misturavam. Não, não, era separado. Aí para eles se comunicarem um ao outro. Por exemplo, se um tucano casasse com um tucano, ele não tinha, como é que chama, descendência. Entendi. Para ele entrar em descendência, para se dividir, como é que se sentir bem, ser respeitado pelos grupos, ele tinha que casar com um tucano. O tucano não podia misturar os povos, as pessoas de uma tribo não casavam com outra pessoa de outra tribo. É isso, muito bem. Aí era convivência, entre eles assim. Como meu pai, no tempo, foi casado com minha mãe, era dessana. A sua mãe era dessana? Minha mãe dessana. Teu pai era tucano? Tucano. Ok. Aí tem essa descendência, tucano casado com o dessano, ou dessano casado com o tucano. Aí o tucano casa, ele troca a sua irmã. Se ele casar com o dessano, ele dá a sua irmã, tucano com o dessano. Aí o guai gera numa família, entendeu? Entendi, entendi. Então, a irmã da noiva, a irmã da tua mãe, por exemplo, ela tem que casar com outro dessano. Isso, eles trocam. Eles trocam. Aí a intenção da cultura é aumentar o tamanho da família. Aumentar a família. Aí a pessoa tem, por exemplo, antigamente ia continuar em idade, né? Essa geração, por exemplo, meus filhos vão casar com os filhos do meu irmão. Se for homem ou mulher, vão gerando uma família. Aí o que que acontecia na época, observação deles, pra não entrar intrigas, entendeu? Por exemplo, eles não podiam conviver brigando, essas coisas, né? Claro, claro. Porque são uma família, entendeu? Entendi, entendi. Aí era isso. Hoje em dia, essas coisas tão importantes que eram, já não existem mais. Não existe mais, né? Não existe. Eu simplesmente, eu fiquei muito chateada. A gente fica preocupada com esse tipo de geração e você não souber, como é que é, organizar. 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 Manter a família. Isso, pra manter essa cultura e o que não existe mais. E as pessoas desrespeitam a cultura, a própria cultura fazendo isso. Tá entendendo? Entendo, entendo. Pois é, eu digo, diante da televisão, pras comunidades do Alto Rio Negro, em todo o Brasil, as pessoas que falam a minha língua, que tem tradição, que entende ainda essas coisas, eu falo ainda assim. Você fala. Não, mas eu só espero que eles me respeitem pelas coisas que eu, por exemplo, se eu fosse organizadora das pessoas, né? Por exemplo, tem as pessoas que trabalham em organizações indígenas. Ok, ok. Que tivessem a menos essa lembrança. Manter a sua cultura em tradição, em família. E proteger também. Isso, daquele jeito. Não casando com coisa, né? Com próprias famílias. Não, mas que eles dividissem, continuando se dividindo, casando, descando com Tucano, Tuiuca com Tucano e assim pra diante. Mas coisa que não existe mais. Como é agora, hein? Como é agora, Duígor? Agora, o Tucano já casa com a própria Tucana, é assim, como é que é, Tuiuca, a mesma coisa, Tuiuca eu não vi ainda, mas eu não sei se ainda existem essas coisas. Aí, isso que vai se acabando nas culturas indígenas. E tradição, por exemplo, a gente fala, cada grupo tem sua língua pra falar, primitiva, né? Cada grupo tem o seu idioma, sua língua, né? Sim, sua idioma pra falar. O quê? Até isso, hoje em dia, vai sendo esquecido. As pessoas não falam mais, não sei se o senhor... Você acha que já existe idioma indígena que já está sendo esquecido porque não estão mais falando, é isso? Isso. Porque a maioria das pessoas que vivem, circulam, falam mais Tucano agora. Não existe outra língua, Desano, Barassano, Tuiuca... Poucos estão falando, aprendendo a falar o Desano, o Barayano, quer dizer, e estão falando mais o Tucano, é isso? É isso. A língua indígena mantida mais conhecida, só Tucano. Tanto faz Desano, Tuiuca, só fala Tucano, como se fosse português. Por exemplo, as pessoas de Espanha vêm pra cá, se for morar aqui, eles só vão falar só português. Aí você não sabe se esse cara é espanhol ou alemão porque não fala mais sua língua? Entendi. Entendeu? Entendi. Claro. E assim vai ficando, porque a gente não se sabe mais quem é, quem é Tucano, quem é Desano, quem é Barassano. Quer dizer, você não reconhece mais as pessoas através do idioma, da língua. Isso. Não é? Porque perdeu. Todo mundo está falando mais Tucano. Está todo mundo falando Tucano. Aí a gente não se conhece mais quem é Tucano, quem é Desano, fica meio perdido. E os hábitos em Rigor? Os hábitos são diferentes dos Tucanos, dos Desanos? Por exemplo, a culinária, a comida deles é diferente? Ou, por exemplo, as festas são diferentes? Comidas são diferentes. Por exemplo, no Alto Rio Negro, as Tuiuca, elas trabalham diferente. Para cá, como é que é, a Desano também já tem outro costume. Entendi. A comida é diferente. Comida é diferente. E, por exemplo, o artesanato também é diferente? O artesanato, elas são diferentes. São diferentes. Porque os Tucano, eles só produziam mais os bancos. Os bancos, flecha. Banco de madeira. Isso. E flecha. Isso é cultura dos Tucanos. Dos cipós, né? Aham. Agora, dos Tuiuca, eles produziam canoa. Canoa. Canoa, olha só. Canoa era, como é que é, trocado, né? Outras coisas, ou mulher mesmo. Aí, eles faziam as canoas bonitas. Agora, essas canoas são feitas dos troncos das árvores, é do Igor? É. É. Os troncos das árvores. Pega a árvore e transforma em uma canoa? É assim? Eles vão para dentro do mato, eles vão escolher as bandeiras, né? Que tamanho da canoa que não vai. Aí, eles vão esculpir. Aí, eles cortam, vão abrindo, vai abrindo, tocando fogo e tirando, né? Aquela coisa. Olha só. Aí, coloca o pau, né? Aí, como é que é? Com a temperatura, o barco, a canoa vai abrindo. Ela vai abrindo. Aí, vai colocando. Vai colocando até ela ficar formando bem. Eu acho que eles são inteligentes. Do tamanho que ele quer, né? Do tamanho que ele quer. Isso. A largura da canoa. Pois é. Aí, quando terminar, ele leva, puxando, né? Para levar para a água. Para pegar peixe. Para fazer o teste, né? Para ver se ela não vai afundar. É isso? Aí, quando racha, eles têm breu, né? O breu, o breu, né? Para fechar os buracos que estão rachados, né? É isso. Agora, as mulheres tucanas, elas... Como é que chama? Elas usavam mais pintura. Aderejo com essas coisas, né? Porque uma índia bem, como é que é? Considerada, né? Sim. Uma pessoa importante, ela tem que estar bem pintada. Porque daqui para cá, elas pintam. Mas é pinturas corporais, né? Isso. No corpo, do rosto, dos braços. Aqui para cá, os cabelos têm que estar pretos mesmo. Pintado. E o rosto sem pintar. Mas pintado com o urucu, né? Com o urucu, né? É... É isso. Porque para cá, usa genipapo. Porque tem folha genipapo. Espera aí, espera aí. Usa tinta de genipapo. Sim. Aí, eles usam carimbo para decoração. Que é fazer aquele vestiu, né? Sim, sim. Tem o carimbo, que a pessoa passa, né? Sim. Passados os dias, essas pinturas de carimbo, elas vão aparecendo. Tá, Duigorme diz uma coisa que é importante. As pinturas dos dessanas e dos tucanos são diferentes? São pinturas diferentes que usam? Quer dizer, ou são as mesmas pinturas? Os desenhos são diferentes? Não. Não. Não existe... O que eu vi, não existe diferença. Só existe diferença da mulher ser pintada bonita. Ah, ok. Ou concentração. O homem é a mesma coisa. Ok. E a mulher usa uma flor, flor de natureza mesmo. Sim, sim. Coloca no cabelo, né? Usa. Eu nunca vi uma mulher usar pena, mas usa algumas vezes. Quando tem. Porque no tempo quando crescer essas coisas também já foram, né? Porque naquele lugar, o Pari Cachoeira foi o primeiro lugar que os padres chegaram lá, construíram o Pari Cachoeira, uma missão. Ok. Então, no meu tempo quando nasci, aquele lugar, aquelas coisas já foram, os padres já proibiram. Esses costumes já foram retirados, né? Já foram retirados. Agora me diz uma coisa, você é a primeira mulher indígena amazonense a ter as suas pinturas, que agora vocês estão vendo aqui, essas pinturas são belas. Você é a primeira mulher amazonense indígena a ter as suas pinturas no acervo do MASP lá em São Paulo. Me diz uma coisa. Eu estou vendo o quanto você é talentosa. Esse aqui, esse cocar aqui é uma coisa linda, maravilhosa. Me diz uma coisa, Duigó. Você pinta desde garotinha, né? Como é que essa pintura, de repente, apareceu na tua vida? Como foi isso? Porque essas coisas aconteceram porque na minha infância as pessoas faziam dabucuri, festejo, encontro. Ela, essas coisas. Da burguri à festa, né? Isso, nas festas. Porque antes as pessoas se reuniam, faziam aquele grupo, né? Vão caçar, vão fazer tudo para trazer, tanto a preparação para pinturas corporais, pentear, porque as pessoas já cozinha, já deixa, né? E vão preparando as tintas. Porque lá é uma planta que chama-se o VE. Essa é a planta, o VE, que a pessoa pinga no corpo. O VE baixa o corpo todo. Para te retirar a tinta? É. Ela é tinta, mas é fervida. Aí coloca para o outro dia, né? Ok. Aí eles vão colocar, elas, né? A mulher. Vão colocar essas coisas, como se fosse um vestido para eles, né? Que eu vi no tempo, quando eu era pequena ainda, minhas avó não usavam roupas. Só era uma saiotezinha. Ah, ok. Não usavam roupas de pano, né? Não usavam isso. Isso, não tinha. Aí o que que acontece? Como não tinha roupas, era usada mais tinta no corpo. Que era esse VE, né? Que eles pingavam, né? Coisa, passava carimbo. Era dia a dia. Aí a pessoa que gosta de estar pintando todo tempo, era todo repintado. Ou na festa mais. Muito mais na festa. Aí a festa, às vezes, durava até uma semana, nove semanas. Todo dia bebida cachiri, feito todo dia. Não repetia. Todo dia eles preparavam, já estava tudo pronto, né? Só preparava e tomava cachiri. E comida também já estava tudo reservada. Porque a comunidade preparava os tempos, né? Para caçar tudo isso. Sim, sim. Só para essa programação, desse tipo de festejo. Aí era muito bonito. Como é que é? As casas onde eu nasci em São Francisco, Quando meu pai comunicava às pessoas, Tinha casa separada. Para jovem e para os adultos. Entendeu? Os adultos, eles estavam para falar aqui. Cerimônia, mais outras coisas. Fazer prevenção das coisas. O que vai acontecer. Os jovens moravam separados dos adultos. Isso. Era separado. As mulheres, a mesma coisa. As mulheres, elas estavam acompanhando seus maridos para lá. Ok. Naquele lugar. Outra maloca. Ok. Aí para cá, outra maloca, tem o gente jovem, né? Que naquele tempo, quando eu cresci, quando eu era menina, adolescente, Já circulava essas músicas brasileiras, né? As músicas... É, tá bom. Dos brancos. A música dos brancos. É isso? Muito bem. Ok. Pois é. É isso. Porque, como o senhor sabe, por exemplo, se o senhor vai passar no lugar onde tem coisa boa, Puxa, né? Quando você volta, essas coisas só vão estar na sua mente, né? Claro, claro. E o que aconteceu na minha vida, quando eu comecei a trabalhar com as culturas indígenas, né? Puxa, né? Porque os coca, assim... Porque essa coca, não só normal, mas eu... Criação da minha ideia é essa aí coca. O que representa mais todos os meus trabalhos que eu faço em coca, que eu me lembro, Quando o descobrimento do Brasil veio, quando as primeiras pessoas que vieram chegaram no Brasil, Eles encontraram aquelas pessoas no Brasil... É verdade. A arte que não podia morrer na vida era isso, coca. Sim. Hoje em dia, qualquer um pode produzir coca. Toda vez, quando eu fico pensando, né? Hoje em dia, eu penso, né? Quando eu produziu coca, pra mim, como se tivesse... Cada coca representa um índio. Um índio, porque antigamente existia muito índio. Bom... Os soldados, eles queimaram uma louca também, né? Eu falo aquela coisa toda, aí... Aí eu fico pensando... Porque foram os tempos piores que já aconteceram no mundo, né? Sim. Hoje em dia, as coisas vêm... Eu tô aqui sentada diante de vocês, essa ignorância acabou, né? Parece que a gente... Somos... Igual. Os olhos dos brancos, seja o que for estudante, algumas pessoas que são racismo, Muita gente conseguiram enxergar que o índio é igual a todo mundo. Claro, claro, sem dúvida. A gente somos todo mundo, né? É isso mesmo. Vivemos, crescemos, vivemos... E essa vida... Tu usou uma palavra que eu gostei. Importante. Os índios são importantes. Como você falou que eu sou importante. Mas me diz uma coisa. Explique esse quadro aqui. O que que significa isso aqui pra artista do Igual? O que que você pintou aqui? Porque além do coca, eu tô imaginando um rosto aqui. Embora não esteja o rosto aqui. Essa é a tua ideia? É a cara do índio. Toda vez quando você vê. Em qualquer canto do lugar onde você encontra. Poxa, é o índio. O cara do índio. É isso. É o índio. Pode ser chavante, ou o quê? Tem um índio aqui, né? Aqui tem uma cara de um índio. É só você imaginar, não é isso? É essa a tua ideia? É isso que às vezes eu tenho tanta vontade. É por isso que quando comecei a aprender como é que é uma obra de arte, né? Eu não entendia. Eu só vim buscar mais a obra de arte que crescesse na minha mente quando comecei a buscar nos livros. Muito bem. Eu queria produzir uma obra perfeita pra mim, igual os outros, né? Eu não conseguia fazer. Sim. Aí eu às vezes ficava triste, né? Poxa, eu não consigo fazer isso. Depois quando eu comecei a ler, né? Porque no Instituto de Desenvolvimento havia muitos livros que se falam coisas de arte que foram doados pra lá, né? Claro. Aí eu comecei a ler, né? E aprendi a ler, aprendi a escrever. Através da leitura eu aprendi a falar português também. Tu fala? Mas ainda falo atravessado. Não, não. Tu fala português muito bem. Acaba com isso. Não. Você fala assim muito bem. Pois é. É isso. E outra coisa, a minha tristeza que passou no tempo quando eu tava fazendo o curso. A maioria das pessoas que me via, eu era uma analfabeta. Eu não sabia de nada. Eu não sei internet, não fiz faculdade, não fiz nada. Isso me entristecia porque eu não pude fazer faculdade, não pude estar na escola como todo mundo faz. Depois de tudo isso, quando eu fui pro São Paulo, eu me senti. Porque eu tava diante daquelas pessoas que fizeram faculdade, que estudaram melhor das aulas, melhor dos professores. Lá tava no Igor também. Mas ela nunca passou por esse lugar. E tô aqui diante da televisão. Eu tô falando quase a minha vida aí. Oh, meu Deus. E você merece cada segundo. Mas hoje em dia, devo dizer que eu venci na minha vida. Você venceu. Venci na minha vida. Você, olha... Durigol, você, além de guerreira, você é uma vencedora. E não resta qualquer dúvida. E vendo isso aqui, a gente não tem nenhuma dúvida. E eu ainda acho o seguinte. Sabe o que eu acho? Ainda tem muitas, mas muitos combates que você vai vencer. Que estão vindo por aí e que você vai vencer. E isso aqui nos diz isso. Conta essa história. Me diz uma coisa. Dá atenção pra aquilo ali, que tá bem ali atrás de ti. O que que significa aquele quadro ali atrás de ti? O que que é? Só fala o que é isso. O que que eu tô vendo aí? O que que a pintora quer que eu veja? A do Igloro. Esse aqui, ela é um vaso. Vaso de Caxirê. Como eu falo, né? É um vaso... Essas pinturas que se encontram, elas estão encontradas nos Maracá. Em Arsã, né? Sim, o Maracá. Quando vai vencer as pessoas, aquela coisa pintava. Aí eles colocavam uma bacia de barro lá, né? Enchiam de água, colocavam o paciente lá. Aí eles começam a fazer benzedoria deles na época, né? Entendi. Aí ele fala... As pessoas colocam o paciente lá em cima do banco. Uhum. E bacia de água, de barro lá. Aí eles jogavam com aquilo. Aí faziam. Agora tu falou em Caxiri. Isso é um vaso de Caxiri? É um pote. Ok. O Caxiri é a... O Caxiri é... É a cachaça, né? É a cachaça indígena. É a cachaça de manioca fermentada, né? É gostosa. É gostosa. É gostosa. Eu ainda tenho que provar esse Caxiri, olha. Eu ainda não provei do igual. Eu tenho que provar esse Caxiri, olha. Hein? Depois, quando acabar a entrevista, me diz onde é que eu tomo um Caxiri aqui em Manaus. Que vai ver, deve ter algum lugar aqui em Manaus. É porque... Lá na galeria existe um pau aberto de... Aberto. Que nem canoa, né? Sim. Exato. Para armazenar o Caxiri dentro, né? Quando tem muita gente, o grupo que ia dançar, todos aqueles potes, daqueles coisas, está tudo cheio. Olha. Agora, eu fico lembrando como é que aqueles pessoas bebiam tudo aquilo, né? Tudo aquele Caxiri. Tudo aquilo. E era... Como é que... Aquela animação muito grande. Do igual me diz uma coisa. Muito grande. Era muita gente. Eu imagino. Hoje em dia, quando eu me lembro, né? Aquele povo alegre, como é que é... Que vivia naquele tempo. Todo mundo faleceu. Foram embora. Agora, eu fico pensando assim, né? Como seria... Como é que eu queria ver se eu... Se me visse, hoje em dia, Aquelas pessoas naquele tempo que eu vi, Que já não existem mais. Fica muito difícil a gente buscar os passados. Falar com eles. Eu nunca vou conversar. Mas eu tenho apenas lembrança deles. Para mim, parece que eles falam ainda na minha mente. Eles existem. Eu vejo aquelas pessoas animadas, né? E... E vivia uma comunidade decente. Todo mundo comia junto. Lindamente! Todo mundo dançava junto. Lindamente! Hoje em dia, até isso acabou. Eu... Agora, os tempos, eu viajei... Eu fui... Foi para São Gabriel da Cachoeira visitar meus parentes. Ah! Eu fiquei triste. Quando eu vi... O grupo do indígena lá, Não se chama mais outra pessoa para vir comer todo dia de manhã. Como é ir sozinhos agora. Ah! Olha só! Aí, eu fiquei pensando. Meu Deus do céu! Mas como é que as pessoas tiveram coragem de acabar uma coisa tão boa de natureza? Que era tal de união. Não existe. Acabou. E fala mais português. Quer falar. Não quer falar tucano. Não se chama tucano. Eu imagino que os jovens não falem tucano mais tanto, né? Só os pais, os avós ainda falam tucano, né? Agora, falando disso, do Igor. Me diz uma coisa. Eu quero que você diga uma coisa para mim. Tá bom? Por favor. Fala em tucano para as pessoas ouvirem o som da linguagem, do idioma tucano. Fala assim. Deixa eu ver uma frase bem fácil. Fala assim. Humberto, eu gostaria muito de levar você para conhecer o lugar onde eu nasci. Fala isso em tucano. Quer que eu repita? Humberto, eu quero te levar para conhecer o lugar onde eu nasci. Bora ver. Em tucano, para todo mundo ouvir como é que é em tucano. Eu te vim. Bem, para mais o que é que eu acho que eu não adoro para conhecer o lugar onde eu nasci. Eu gostaria de te levar, andar com você, mostrar no lugar onde eu nasci, onde eu vi tantas coisas acontecerem. Hoje em dia eu nem sei mais como é que está. E seria uma tristeza muito grande para mim. Eu sempre tive muita vontade de visitar minha família, meu povo, quando ele estava vivo. Mas só que eu nunca tinha oportunidade de chegar lá. Quer que eu te diga uma coisa? Eu entendi tudo o que tu falou. Tu estava falando aí, eu sabia o que você estava falando. É o seguinte, tu está te emocionando, isso é maravilhoso. Do Igor, é o seguinte, onde é que as pessoas aqui em Manaus podem ir, e se elas quiserem comprar, eu sei que você está vendendo, graças a Deus, que as pessoas podem comprar. Eu vi, por exemplo, os muiracitãs, os quadros de muiracitã que você me mostrou, o quadro de muiracitã, eu vou até pedir do Carlson para separar um, eu vou comprar um. Me diz uma coisa, é lá na galeria do Carlson Senna, um grande amigo nosso, e que facilitou você vir aqui. Inclusive o Paulo, você está mostrando aí o Instagram, tudo da galeria, e as pessoas podem ir lá, porque tem outras obras, tem outros quadros seus lá para vender, não é isso? É isso? É, porque eu gosto de trabalhar com o muiracitã também, porque isso faz uma lembrança, uma mulher indígena queria conquistar o mundo, se apaixonar com as pessoas de fora, às vezes elas até sofreram muito com isso. A maioria das Índias, quando os portugueses entraram, eles se apaixonaram, mas só que não deu certo. Se apaixonaram pelos portugueses? É? Olha que coisa linda! Me diz uma coisa, o muiracitã é o sapinho da sorte? Pois é, é o sapinho da sorte, porque me colocaram para atrair as pessoas. Por exemplo, vamos supor que eu sou jovem, eu sou jovem, na idade de 18 anos, eu vou colocar essa coisa aqui no meu pescoço para atrair você. Olha só! Era assim que funcionava no tempo. Quer dizer, o muiracitã era um amuleto para atrair a outra pessoa. E só quem usava era mulher não? Ou o homem usava também? Não sei, eu acho que era mulher, eu acho. Ok, eu acho só mulher não. O homem, porque o homem da região Amazônia, o Alto Rio Negro para lá, o homem, para atrair a mulher, ele usava a fralda. A fralda que toca é uma fralda de, como é que é? De bambu, né? De bambu. E fazia aquele preparativo e preparava, era todo cheio de perna, né? Bem aberto, bem bonitinho. Aí, toda vez que ele ia embora, ia pegar peixe ou ir para a roça, né? Ele ficava tocando aquela fralda. Quer dizer, ele apaixonado ou ele está atraindo outra pessoa. Olha só! Com aquela coisa, as pessoas se encontravam com aquela coisa. Hoje em dia, nem sei se existem danças que devem ter algumas pessoas. Não é possível, né? Porque... Me diz uma coisa. Carlson, o Carlson está aqui nos olhando. Está todo orgulhoso, porque ela está aqui com a gente e a gente também. Qual é o endereço, Carlson, da galeria, que as pessoas podem ir agora? Ele está aqui nos bastidores. Está sendo colocado aí o endereço, tudo? O nome da galeria é Manaus Amazônia e fica na rua... Fica no Impact Hub ali na... Eu sei onde é. Antes do TCE. Não é isso? Antes do prédio do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, à direita fica o Impact Hub, onde estão as obras, as outras pinturas do Igor. É isso? Exato. Então, não tem como errar ali. Não tem como errar, né? Lá, a galeria, onde estão expostas as pinturas, os outros trabalhos da Duigó. Duigó, eu vou falar uma coisa só para ti. Eu já esqueci como se diz obrigado em Tucano. Repete aí que eu vou falar. Quer dizer, obrigado, muito prazer. Como é que eu digo? Pelo amor de Deus. Fala devagar que eu repito. Devagar. Bora lá. Bora lá. Vai. Fala. Tu não vai entender. Eu não vou conseguir. Eu estava desconfiado. Mas olha, muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração você ter vindo aqui. Eu falei que você é muito simpática. Eu falei que você ia sorrir facilmente. Obrigado por trazer para todos nós, aqui de Manaus, do Amazonas e todo o Brasil, um motivo para ter orgulho de você, uma artista amazonense, a primeira mulher amazonense a ter as suas pinturas fazendo parte do acervo do MASP lá em São Paulo. MASP é Museu de Arte de São Paulo. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. É o mais importante do Hemisfério Sul. É o mais importante. É o museu mais importante do Hemisfério Sul. E as suas pinturas estão lá. E isso é motivo para orgulho para todos nós que amamos o Amazonas e amamos o Brasil. Parabéns e obrigado por ter vindo aqui. Eu também quero agradecer para esse grupo que fizeram esse evento, que trabalharam muito para nós podermos chegar lá e dando apoio mais. Porque se eles não tivessem apoiado a gente, os nossos trabalhos, a gente não teria alcançado. Inclusive o Rafael, outras pessoas, que nem agora o Adriano, que eles deram mais essa chance. Como eu falo, porque o índio, os trabalhos dos índios, ele é como se fosse o racismo mesmo. Porque não tem como qualificar as coisas. Mas as pessoas veem uma obra de arte índia, nem liga né. Mas agora nesse ponto, como é que é, Rafael, esse grupo que organizaram essas coisas. E eles deram para as pessoas verem onde está a arte indígena. Muito legal. E eles foram valorizados. Aqui eu estava vendo em São Paulo, existem vários trabalhos de artes indígenas. Aí eu disse, meu Deus do céu, agora que eu vejo. Porque nem eu sabia que existem essas coisas. Eu pensava que era, mas existem muitos trabalhos indígenas. Chega a, sei lá, não tem como a explicação das coisas. Ela é, sei lá, você voa com isso, sente né. Cada artista produz suas obras de arte. E aquele povo admirando né, que elas trabalham e fazem coleção aí. Maravilhoso né. Olha eles dois aí, as pessoas que trabalham isso. Porque ele tem sentimento, uma garra para conseguir fazer esse tipo de coisa né. Valorizar o pobre no índio. Vigó, eu vou falar uma coisa. Você é uma mulher maravilhosa. Obrigada. Parabéns. Aplausos para você, tá bom? Eu saio dessa nossa conversa orgulhoso e agradecido a Deus ter tido o privilégio de conversar contigo. Foi realmente uma grande experiência. E obrigado pelas revelações. E parabéns pelo seu talento, pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigada. Obrigado. 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 Minha gente. Obrigado ao Carlos Sancena. Muito obrigado. Que não mediu nem empenho nem desempenho. Para que isso, para que esse encontro aqui hoje fosse tornado numa realidade. Obrigado meu amigo. Muito obrigado. Por hoje é só. Amanhã a gente volta. Tchau. 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 Tchau.